Isto é para todos Ainda se lembram daquele último dia Que disseram adeus à casa onde moravam E aos vizinhos e à sua freguesia Deixaram atrás aqueles que os amavam Agora vamos voltar, vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes, mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar, vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa, o tempo que nos resta E celebrar juntinho E aqueles amigos, aqueles que não voltaram Não se perde a fé de visitar E aqueles que no coração levaram Vem das lembranças do seu belo lugar Isto é a história de todo imigrante Aquela saudade que fica a ferver Mas volta à casa e naquele instante Começa logo o coração a encher Agora vamos voltar, vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes Mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar, vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa Com o tempo que nos resta E celebrar juntinho E celebrar juntinho Minha vizinha Minha vizinha estava toda agoniada Pronto, fora me ligava Tinha algo para dizer Não atendi E ela veio a minha casa Como um pássaro a rastar asa Vinha cansada a correr Abri a porta e disse Entre a vizinha Estive toda pobrezinha Perguntei o que passou E ela disse Não vim para me chegar Eu só vim para contar O que outra vizinha contou Pois é, pois é O mexerico é assim Quem me vem contar a mim Já foi ouso pros contar Não vale a pena levar daqui para ali Até já de mim o vi Pois é, pois é Ai, tanto mexericar Dizia ela que o vizinho do lado Estava todo namorado Com alguém no Facebook Não sei dizer Se é homem ou mulher Respeito o que ela quiser Hoje só vim falar um pouco E a filha daquela outra vizinha Está à espera Coitadinha Diz não sabe quem é o pai Ai, de certeza Que ela deve de saber E se ela não souber Ah, porque tem outros Ai, ai Pois é, pois é O mexerico é assim Quem me vem contar a mim Já foi ouso pros contar Não vale a pena levar daqui para ali Até já de mim o vi Pois é, pois é Ai, tanto mexericar E agora amiga Isto fica por aqui Só te vim contar a ti As paredes ouvidos O que eu te disse Fiquei entre nós as duas Não gosto de andar pelas ruas A falar de ninguém Pois é, pois é O mexerico é assim Quem me vem contar a mim Já foi ouso pros contar Não vale a pena levar daqui para ali Até já de mim o vi Pois é, pois é Ai, tanto mexericar Pois é, pois é O mexerico é assim Quem me vem contar a mim Já foi ouso pros contar Não vale a pena levar daqui para ali Até já de mim o vi Até já de mim o vi Pois é, pois é Ai, tanto mexericar Pois é, pois é O mexerico é assim Quem me vem contar a mim Já foi ouso pros contar Não vale a pena levar daqui para ali Até já de mim o vi Pois é, pois é Ai, tanto mexericar Pois é, pois é O mexerico é assim Quem me vem contar a mim Já foi ouso pros contar Não vale a pena levar daqui para ali Até já de mim o vi Pois é, pois é Ai, tanto mexericar Quando eu passava Ele pra mim olhava E me dizia assim Oh menina bela Tu és aquela Que eu quero pra mim Como é que eu sabia Que nesse mesmo dia Eu me apaixonava Era o nosso destino Já vinha a caminho E o amor chegava Ai, quando o amor vem Não escolhe quem Só escolhe o coração Escolhe um lugar Que sabe amar Cheio de emoção Quando é verdadeira Eu tenho um mundo E o tempo de separar Quando é amor Eu te amo Não ganho que gostar E o amor vai ocasiões nos mandam amar Não devemos temer É o amor a crescer É o apaixonar Então foi assim Ele gostava de mim Eu gostava dele E agora cansado Muito igual apaixonado Ele comia por ele Ai quando o amor vem Não escolhe quem Só escolhe o coração Escolhe um lugar O que saiba mais Cheio de emoção O amor é verdadeiro Nenhum no interior Pode separar O amor a amor Vai até a mão Não tem que estar Ai quando o amor vem Não escolhe quem Só escolhe o coração Escolhe um lugar O que saiba mais Cheio de emoção O amor é verdadeiro Nenhum mundo inteiro Nenhum mundo inteiro Pode separar O amor é verdadeiro Nenhum mundo inteiro Quando o amor é verdadeiro Vai até a mão Não tem que estar Quando o amor é verdadeiro Quando o amor é verdadeiro Não tem que estar Quando o amor é verdadeiro Vai até a mão Não tem que estar O amor é verdadeiro 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto